Bom dia, pessoal! Hoje é dia 16 de novembro. A nossa aula será da disciplina de ciências. E hoje nós vamos fazer, vamos começar fazendo a página 150, que é a continuação do que nós estudamos na semana passada. Nós vimos algumas fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, nós vimos que as fontes de energia renováveis, elas não colunham o planeta e elas se formam novamente na natureza mais rápido. Em alguns casos, elas nem se acabam. Por exemplo, nós vimos a energia solar. Então, nós vimos que o sol não acaba. Então, todos os dias, apesar de poder estar a um lado, nós temos essa fonte de energia do sol. Nós vimos também a energia eólica, que é a energia dos ruídos. Então, são fontes de energia que não são luzes. Nós vimos a energia hidrelétrica, que é uma das que vêm da água. E aqui no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada pelas usinas hidrelétricas. Por isso que é tão importante a gente economizar energia. Porque quanto mais a gente gasta energia, mais a gente vai gastar água também. Nós também vimos que existe o petróleo, ponto de energia. O problema é que o petróleo demora milhares de anos para poder se formar na natureza. E apesar de a gente encontrar na natureza, é uma fonte de energia muito poluente. O gás natural também é encontrado na natureza, mas também é poluente. Então, na página 150, começa no quinto quesito. E vocês têm, assim, identifique cada uma das fontes de energia de acordo com a imagem. Na primeira imagem, provavelmente vocês já viram, que é onde tem aqueles aerogeradores, espécies exércicos, então, energia eólica, que é a energia do vento. O vento, ele é, o véu é usado, a força do vento, para poder transformar essa energia eólica em energia elétrica. Apesar de que aqui no Brasil, nós ainda não temos isso muito bem desenvolvido, não. Na segunda, nós temos aí o desenho de uma barragem, não é? Então, isso daí é a energia da água, tá? E a gente também pode citar que é energia hidrelétrica também, certo? E essa última imagem, nós estamos vendo, isso aí é o petróleo, certo? O petróleo. Então, vocês podem escrever, né, que existem retângulos, certo? No sexto quesito, nós temos, responda, letra A, que tipo de energia é considerada limpa? Nós temos a energia solar, que é considerada limpa, energia solar e eólica. São lá, mais um, elas não poluem o planeta e elas se formam muito rápido na natureza, certo? São geradas por ponte que não causam solução. São lá, muito pelo contrário, né, o vento, o ar, né, ele já é uma vítima da poluição, né? Mas ele não poluz, ele apenas é só uma vítima dos maldratos da natureza. Na letra B, nós temos aqui no Brasil qual é a principal fonte de energia utilizada. A principal fonte é a energia hidrelétrica, que é nela que vem a nossa energia elétrica. Então, a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é nela, com a força das águas. Lá nas barragens, nas usinas, os motores e as bombas vão mexendo, vão trabalhando e vão gerando a energia que chega até a nossa casa. Aqui no Brasil, nós temos algumas hidrelétricas. Por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, que é a mais famosa, porque é a que gera mais energia para o Brasil. Tem a usina de Três Marias também. Na letra C, nós temos, escreva duas atitudes que você pode fazer para evitar o desperdício de energia elétrica. Você pode colocar, apagar, ajuste, quando não estiver no ambiente. É uma dessas opções, certo? Evitar o uso do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, ele é um dos equipamentos que nós temos em casa, que mais consome energia. Por quê? É um aparelho de resistência. Então, todo aparelho que tem essa resistência, consome mais energia. O chuveiro elétrico, a sanduicheira também, porque é um aparelho de resistência. Então, eles puxam, eles consomem muita energia. Então, além de deixar nossa conta mais cara, nossa conta de energia mais cara, também não colabora tanto com a água mesmo. Não é? Lembra D, tem, defina biocombustíveis. Os biocombustíveis são aqueles combustíveis feitos com elementos da natureza, que eles não conformam lixo. São feitos com vegetais, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar é utilizada para poder fazer álcool. E o bagaço do milho, em alguns países, como por exemplo, nos Estados Unidos, já é utilizado para poder fazer combustíveis também. Então, são feitos com vegetais. Bom, cana-de-açúcar. Esses biocombustíveis, eles são utilizados nos automóveis. O problema é que eles são mais caros. Se a gasolina já está a um preço absurdo, que é feita aqui, a gasolina é feita com petróleo. Esses biocombustíveis estão muito mais caros, certo? Agora, nós vamos para o século, século, e no século, nós temos O petróleo e o carvão mineral são considerados combustíveis fósseis e esgotáveis na natureza. Liste algumas desvantagens do uso desses elementos na geração de energia. A principal desvantagem é que é uma energia poluente e, além disso, demora muito para se renovar. e demora a se renovar na natureza. Então, um dos problemas, né? Um, na verdade, dos problemas, dessas fontes de energia, certo? Ó, renovar, tá? Então, ó, vocês agora vão colocar na página 156 onde tem o corpo humano, certo? É um manteúno fácil, né? Que nós vamos ver agora porque nós estudamos sobre o corpo humano, né? Todos os anos, nas cidades sublinárias ciências. Então, a divisão básica do nosso corpo é a cabeça, o tronco e os membros, certo? Cada parte dessa, do corpo da gente, tem a sua função, né? Tem a sua importância. Na cabeça, nós temos a nossa face. Quando a gente fala em face, essa é a nossa parte do rosto onde nós temos os olhos, temos o nosso nariz, temos a boca, não é? Então, nós temos a face e nós também temos o osso muito importante que é o crânio, né? Por isso que a nossa cabeça, ela é dura, né? Então, é toda essa parte, todo esse osso que faz parte da nossa cabeça. E o crânio, ele tem uma função muito importante que é proteger o cérebro da gente. Se a gente não tivesse esse osso do crânio, o nosso cérebro, nossa cabeça seria mole. Então, qualquer cancaga que a gente levasse poderia afetar o cérebro. E até se a gente fizesse assim, ó. Se a gente tocasse, afundava. Então, porque o nosso cérebro, ele não tem a mesma a mesma dureza, a mesma consistência do crânio. Então, ele tem essa função de proteger o nosso cérebro, certo? Nós também temos o tronco. Nós temos no tronco o abdômen e o tórax, certo? Abdômen, nós temos duas formas de escrever. Então, ó. Nós temos duas formas de escrever a palavra abdômen. A gente pode escrever abdômen ou abdômen. É uma palavra de duplografia. E nós temos os membros, né? Temos os membros superiores. Os superiores são os nossos braços, as nossas mãos, o antebraço. E os inferiores são os pernos, joelhos, coxas, certo? Aí, vocês têm, na página 157, mostrando um pouco onde fica cada um desses lugares. O crânio, né? Que é esse osso que eu havia falado na cabeça. O tórax, essa parte aqui do nosso peito. A face, que é a parte da frente do nosso rosto. O pulso, né? Que é aquele local onde algumas pessoas usam as pulseiras, usam o relógio. E o pulso, ele é uma parte importante. Por quê? Às vezes, quando a gente precisa ir na emergência, então, o médico, ele consegue examinar a nossa pulsação também, né? Com os nossos batimentos cardíacos, através dos nossos pulsos também, certo? O pescoço, né? Mão, braço, abdômen, né? Que é essa parte da nossa barriga. O antebraço, né? Que fica perto da mão. Cotovelo, aí tem coxa, perna, tornozelo, joelho, pé, né? Que são as outras partes que vocês já conhecem sobre o corpo, certo? E o cérebro da gente, ele é muito importante, por quê? Tudo que a gente faz, a gente só faz porque nosso cérebro permite. A gente só consegue andar porque o nosso cérebro permite que as nossas pernas se movimentem. É por isso que quando a gente toma um susto, muitas vezes, a gente não consegue sair de um lugar. Porque o nosso cérebro, ele envia uma mensagem. Então, as nossas pernas podem gravar. É por isso que a gente fica se tremendo também quando leva um susto. Porque isso é uma mensagem do nosso cérebro. Se a gente, se o cérebro da gente não permitir, a gente não levanta nenhuma mão. Então, ele comanda todo o corpo da gente, o cérebro, todos os nossos movimentos. Aqueles que a gente realmente quer fazer, que são os movimentos chamados de voluntários. E aqueles que a gente não quer fazer. É a gente que acontece assim, são os movimentos involuntários. Por exemplo, o coração da gente, quando ele acelera muito, tem como a gente controlar? Não. Não tem, né? Isso é um movimento involuntário. Quando a gente está em algum lugar e, às vezes, o nosso olho começa a piscar. Piscar não, a tremer. A gente não controla isso. Então, é uma ação também, é um movimento involuntário do corpo da gente. Acontece sem a gente esperar, sem a gente poder controlar. Certo? Então, vocês vão colocar na página 158. Primeiro quesito, nós temos assim, complete as frases. Letra A. Nosso corpo é uma máquina perfeita. Trabalha de dia e de noite sem parar. Para manter nossas necessidades vitais. Quando a gente fala em necessidades vitais, são aquelas que, se a gente não realizar, a gente não vai sobreviver. Por exemplo, nós temos alguns órgãos do nosso corpo que, se a gente precisar retirar, a gente sobrevive sem eles. Já tem outros que é impossível a gente sobreviver. Por exemplo, o coração não tem como sobreviver sem o coração. Pulmão, nós temos dois pulmões. Se o pulmão, ele é retirado, a pessoa ainda consegue sobreviver pulmão. Não vai ser, claro, do mesmo jeito de antes a respiração, mas consegue. Os rins também, a gente consegue sobreviver pulmão. Mas sem os dois é impossível. Porque os rins, eles filtram o sangue da gente. Os pulmões são os principais órgãos da respiração. Então, são órgãos que a gente chama de órgãos vitais. Que nós devemos, nós precisamos deles, são essenciais para o nosso corpo. Já, por exemplo, tem pessoas que fazem cirurgia e precisam retirar a vesícula. A gente sobrevive sem a vesícula, mas tem órgãos que são impossíveis. A gente sobrevive sem eles, certo? Na letra B, a gente tem o corpo humano é dividido em três partes principais. Que é a cabeça, tronco e membros. Certo? Vou colocar o traço aqui para vocês saberem que cada um é no traço. Cada palavra é no traço. Menos. Certo? Na letra C, nós temos o tronco é constituído pelo tórax. Tórax e abdômen. Muito bem, Arthur. Tórax e abdômen. Tem problema, não. Abdômen. Certo? Outra forma, a gente pode estender abdômen ou abdômen. Certo? Letra D Os membros podem ser superiores Muito bem, Arthur Superiores ou inferior Então a gente sempre tem que lembrar Tem gente que confunde Então quais são os superiores e inferiores Superior é aquilo que está em cima Inferior é o que está embaixo Então é só a gente ver Nossos braços, nossas pernas estão em cima ou embaixo Em caso de dúvida Para a gente poder Conseguir ver quais são os superiores e os inferiores Certo? No segundo quesito Nós temos Responda as perguntas abaixo Letra A Quais são as partes do corpo que compõem a cabeça Nós temos o crânio O crânio E a face Certo? Na letra B Nós temos Qual é o órgão localizado dentro do crânio Que é responsável pela nossa capacidade de pensar O cérebro O cérebro Ele é responsável pelo pensamento Pelo equilíbrio do corpo da gente Pelas nossas ações Também as ações do nosso corpo Não é? Então é um órgão importantíssimo E você quer deixar esse órgão cada vez melhor Procure ler Procure exercitar o cérebro E você cada vez vai aprender mais rápido Certo? Na letra C Nós temos Quais as partes que compõem os membros inferiores Inferiores está embaixo Então temos Coxa Coxas Coxas Zoelhos Pés Pornos e dedos Pornos e dedos Certo? Acrescentar aqui pernas também Tá? E pernas Faça um pouquinho Faça uma letra um pouquinho pequena Porque tem muitas palavras Para poder Caber nessa letra Letra D Quais são os principais órgãos do tórax? Os principais São o nosso coração E os pulmões Que são os órgãos bigais É impossível a gente sobreviver sem os dois pulmões Ou sem o coração Já que o coração é ele Quem espalha, quem bombeia o sangue Por todo o corpo da gente Certo? No terceiro Nos membros inferiores Sim Sim Também Então Você faz outro X No segundo quadrinho O estômago E os intestinos Você vai ver nessa parte Criar as linhas Embaixo Dentro Do abdômen Encontramos Encontramos O fígado O fígado O fígado Vou continuar aqui Os membros superiores Os membros superiores Transformados 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 O fígado Criar os braços Criar as linhas Criar as linhas Criar as linhas Criar as linhas E os braços Criar as linhas Criar as linhas Então Dentro do abdômen Encontramos diversos órgãos Como o estômago O fígado Os intestinos Os rins E o pâncreas Os membros superiores São formados Pelos braços Cotovelos Não da braço Pulsos e mãos Tem gente que acha Que pâncreas Porque tem SS É mais de um Mas é não É porque o nome Desse órgão É um órgão só Que é Pâncreas mesmo Certo? Na próxima aula Nós vamos continuar Estudando sobre O corpo Só que nós já vamos Ver a parte Das células E dos tecidos Tá certo? Pra a gente Poder chegar Nos sistemas Do nosso corpo Tá? Então Aguardo vocês Na próxima terça Tá? Para a nossa próxima aula Da disciplina de ciências